A flexibilização da jornada de trabalho dos servidores técnico-administrativos para 30 horas semanais foi a pauta única da sessão extraordinária do Conselho Universitário, realizada na última quarta-feira. Após ampla discussão com a Controladoria Geral da União, os representantes da comunidade acadêmica da UFPR decidiram pela manutenção da jornada semanal das 30 horas até o dia 31 de dezembro de 2018, de acordo com a Resolução 5611 do CO1, que faz parte do regimento interno da UFPR. Dessa forma, a atual Resolução 1217 do Conselho Universitário foi revogada. Será promovida uma audiência pública no sentido de orientar a flexibilização dos servidores técnico-administrativos a partir de 1º de janeiro de 2019. Foi decidido também que os novos pedidos de flexibilização deverão estar em conformidade com a Instrução Normativa 02 de 2018 do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A compatibilidade das solicitações da jornada flexibilizada será regulamentada em portaria da reitoria.